Galera, vou mostrar aqui um entre os 100 quilos para as costas, beleza? Sabe o cara aqui, olha? Olha esse esgrima aqui na cabeça dele Aí nessa posição a gente vai quebrar o quadril E vamos catar esse esgrima aqui, olha Para virar o braço dele Quando eu vi esse braço dele Nós vamos acompanhar de Kimura aqui Ele já fica meio de lado Então aqui, nós vamos passar por baixo E pegar para ali, olha Ele aqui já deixei travado Vamos ver se o cara não cabra o pescoço rápido Daqui mesmo ele já bate, beleza? Então você vai travar aqui Pode até travar esse ônibus aqui Faz o que? Daqui, você vai ficar em pé E aventa o gancho Você aventa o gancho E já está batalhamente feito Você solta essa pegada aqui de dentro De mão por mão Daqui já, trabalho para estangular Valeu, moço